Salve, salve, rapaziada! Seja mais do que bem-vindo aqui no meu canal e já pegue o seu copo de água, sente na sua cadeira confortávelmente e vamos de hoje de Auto Chess Moba. O pai aqui, esse cara, é cacalvo, acabou de baixar o jogo e eu vou testar em primeiro ano pra vocês as primeiras impressões de Auto Chess Moba. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu likezão e vem comigo nessa aqui. Mano, não tem nem palavras pra descrever. O jogo tá sensacional. Como que vamos? Deixa eu tirar esse negócio da Vipix aqui, beleza? Vamos lá. Vamos testar com vocês aqui, beleza? Acabei só passando pelo tutorial de comecinho. Vou jogar uma ranqueada aqui. Lembrando, eu tô jogando sem VPN, ok? Eu tô sem VPN, só pra baixar que você tem que usar o VPN, beleza? Tá caçando uma partida, eu não joguei ainda, não conheço nada de nenhum herói. Lembrando, não vai sair som pra vocês aí porque a minha placa é de captura. Eu tô no Android, então eu não consigo... Mano, eu vou jogar aqui... Sei lá, mas eu vou jogar esse cara aqui. God of Thunder. Ele é magro isso aqui. Eu acho que isso aqui é um... É um guerreiro, um guerreiro, né? Vamos, irmão. Se você gosta desse vídeo, mano, me acompanha que eu vou começar a trazer umas lives de... Auto Chess MOBA pra vocês aí, beleza? E já tamo como? Baixando, jogando... E eu vou trazer um vídeo pra vocês, ensinando vocês a baixarem, beleza? Como eu tava dando uns bug, mas eu consegui, graças a Deus. Vamos lá, mano. Aqui vai cair, eu não sei se é boot que eu tô... Provavelmente deve ser boot ou... Ou o pessoal de outra região, né? É. O VPN tá com 300 e pouco ali, né? Tá com 300 GMS, obviamente, ok? Mas vale a pena, eu não tô no sentido tão agarrado assim, beleza? Então, isso aqui é dano. Depois eu vou ligar, vou fazer uma partida com vocês, mostrando com o VPN. Eu quero mais mostrar o jogo pra vocês. Vou andar pelo mapa aqui. O pessoal falou que o Dota era diferente, blá, blá, blá. Mas o mapa é praticamente igual. Tem o Rio aqui. Mano, o jogo tá muito bonito. Na moral mesmo. Olha que eu só reclamo das coisas na vida. Eu acho que isso aqui é um pet, né? Que vem junto com a gente. Eu já não sei o legisão aí, mas... Enfim. É, o mapa é perfeito. Não tem nem o que descrever. Aqui é o covil, né? Aqui é o red. A primeira skill dele dá um dano, ok? Ele dá tipo um ataque mágico pra várias direções. Zeus, sum... Ah, na verdade ele é o Zeus, né, mano? O que é que eu tô jogando? Acho que a segunda skill dele faz a mesma coisa, mano. Eu tô extraindo o mapa aqui. Tô achando que isso aqui era a rota, não é pra baixo. Bom, que bom, rapaziada. Se você tá gostando, mano, comenta aí qual é a sua expectativa. Se você vai ficar no Orden do Kings. Se você vai jogar o Atotismo, mano, eu vou jogar os dois. Na moral, se vingar, a gente tá aí. Tô aqui testando conteúdo pra vocês aqui, mano. Eu achei da horinha, tá ligado? Ó o... Ah, segundo skill dele, ele cria tipo uma área. Tá hora. Ele criou uma área, né? Mano, eu não sei o que esse pet dá, na moral. Isso aqui a gente vai pregando algum tempo. Cara, eu achei muito interessante a proposta do jogo. Dei uma estudadinha básica ali. Cara, vai vir pra revolucionar muita coisa. Porque, na moral, o jogo tem nome também, né? Dota, né? O pai de todos os mobas, né? É onde começou tudo, né? Eu tô com lagzão fudido aqui. Apesar de eu estar com lag, cara, eu não tô sentindo tão agarrando, assim, as coisas, né? Isso aqui é o quê? É... Converte no escudo. Como aí? 20% de Zeus habilita damage e um escudo por 3 segundos. Eu acho que é com 20%... Mano, não sei se é HP, alguma coisa assim. Dá movement speed e um escudo por 3 segundos. Lá em cima você compra os itens. Mas isso aqui, aí tem que você comprar, né? Mano, tá bem bacana o... O jogo... Nossa, mano, tá meio... Tá praticamente igual o LOL, velho. Da questão de mapa. Da questão de cotação. Tem 3 rotas. Tem o blue, tem o red. O pessoal falou que... Ai, é muito difícil. Eu falei com os amigos que jogavam Dota como é que era. Eu não matei ninguém ainda, mas enfim. Vou colocar pra atacar. Acho que vai lá o ataco, né? Tá dando umas agarradas aqui, né? Mas o boneco que eu tô jogando aqui, ele é bem roubado, hein? Bem roubado. Você tá maluco aqui, mano. Apesar de ele estar com lag, cara. Eu vou colocar o VPN e depois eu ver se ele diminui um pouco o lag. Eita, olha eu... Passiva era... Ah, vamos dar 20% de HP. Ele ganha um escudo e velocidade de movimento. Ah, vamos aqui, vamos. Cara, tá perfeito. Olha aqui, mano. Cita, maluco. Escovi depois o que esse bichinho aí faz. Mano, tá muito interessante aqui, ó. Com outros eus aqui do outro lado, né? Ximaland, jogou uma outra, cara. Fim de base. Ah, isso aqui não é cura, não, mano. Porra. Eu não entendi isso aqui. Agora ele já vai... Ah, isso aqui é sentinela. Pega a visão, sem LED. Isso aqui eu não entendi o que é. Mano, interessante o jogo, hein, proposta. O gráfico eu achei bonito. Meio cartolizado o gráfico, né? Vamos usar o check agora. Eu vou matar ninguém, filho. Mano, tá muito lag. Tá muito lag. Mano, o boneca é quebrado. Ele ganhou um escudo com vida baixa. Caraca. Tá pra carregar o Ames. Eu sinto que ser roubado mesmo, né? Roubado assim, tipo, quebrado o boneco, né? Nossa, mano, é muito da hora. Na moral, se eu... Mano, se eu tenho que baixar, cara. Você baixa lá pelo top-top. Coloca lá na Filipinas, lá. Tá ligado? E sucesso. Eu achei bacana. Na verdade, eu acho que era pra mim estar... No mid, né? Mas, enfim. E provavelmente é o mapa. Eu fui de base aqui. Fui de base. É, fui de base. Porém, se eu não tem como eu ia morrer. Mano, é muito interessante. Olha o mapa. Mano, eu achei da hora. Porque o mapa é meio... Tipo, tem bastante selva, né? É uma selva de verdade isso aqui, né? Parece que o meu palco está vazando. Olha a base inimiga como é que é. Olha a base inimiga como é que é, cara. Da hora. Olha, você upa o... Upa, é interessante. A skill passiva, ela fica aqui. Você não consegue ativar ela. Mas você upa a skill passiva também. Interessante. Eu devia ter baixado o... Eu devia ter baixado... Como é que se diz, gente? Deslogado no VPN. Acho que deve diminuir. Eu achei que no... Vamos logo direto aqui. Eu esqueci que o SMS ia dar... Ele ia ficar alto pra caramba. E eu vou estar desenhando um vídeo também. Mostrando os heróis pra vocês, ok? Percebam, vai ser muita novidade. Muita coisa nova, muita coisa boa. Eu travei aqui, ó. Tem que ser a boa. Tá dando umas travadinhas no meu celular não, gente. É o jogo mesmo. Esse aqui eu acho que é o flash, né? Eu não entendi. Eu não entendi até agora o que é isso aqui. Uma kill aqui ainda, tá? Suavão. Eu vou dar um pouco pra mim. É, padrãozinho de todos os modos, né? Tipo, a torreta acaba, blá, blá, blá. Ah, fio de base. Enfim, rapaziada. O jogo é top. Na moralis. Na moral, na moralzinha, mano. Já tá chegando no vídeo agora, cara. Deixa aquele likezão pra gente. E, cara, ó, tá? Supimpa. Supimpa. Deixa nos comentários aí qual o próximo herói que você conhece. Algum herói que você queira que eu esteja trazendo pra vocês. O que você quer saber. E eu vou fazer o vídeo com você baixar. Aí a gente vai jogar. E vai ficar daquele jeitão. Tamo junto. Vamo que vamo. Cara, o jogo tá muito foda. Na moral. É, a torre a gente vai estranhar pela versão do mapa, né? Porque o Warner of Kings, ele é bem parecido com o LoL, né? O mapa. Hum, eu acho que essa segunda skill dele dá tipo um escudinho, você tá ligado? Mano, eu vou colocar um VPN depois pra dar uma diminuída aqui no... Vou usar um VPN pra diminuir esse lag aqui. Tão jogando por três anos e vou correr de lag. Vou dar uma olhada nos objetivos aqui. Aliás, já fizeram, né? Vou ver como é que é. Esse roxão provavelmente é o Barão, né? Ali é a... É, tem um objetivo grande aqui que é o Barão, né? Que é o Barão ali no caso. É, eu tô com um lag, eu não sei jogar com campeão também. A skill... Ah, a ult dele... Vai junto. A ult dele vai junto. Interessante. Vamo rotacionar lá pra baixo agora. Pra gente ver esse outro covil aqui. É o ao contrário, tá vendo? Eu acho que esse aqui deve ser... Tá roxinho, só sei o Barão, né? Mas eu acho que esse aqui deve ser tipo... Até agora ele não nasceu, né? Eu gostei do jogo porque tem um ward, mano. Moba pra mim tem que ter ward. Eu acho essencial pra caramba a moba ter ward, cara. Mano, tá muito perfeito o jogo, na moral. Tá muito perfeito. Tá muito perfeito o jogo. É, eu não peguei aqui ou não. Mano, eu achei... Eu achei o jogo tipo muito foda, na moral mesmo. A selva é grande pra caramba. Se eu for perceber aqui, ó. Olha, eu tô bem nova aqui agora, ó. A clima me congelou, me congelou. Eita, matura. É que tá com lag, viu? O negócio não tá correspondendo um pouco aqui, né? Só que vocês me entenderam. Agora, filhos, fui de base, fui de base. O pai foi de base. Fui de base. Fui de base. É que tá muito lag, cara. Esqueci de ligar o VPN. Mas eu queria mais mostrar pra vocês como é que tá o jogo, tá vendo? O objetivo aqui não nasceu ainda. Já tá quase 10 minutos de partida. E, mano, ela vai jogar até o fim pra ver o que vai dar isso aqui. Mano, o gráfico tá muito perfeito. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, mano. Tá muito bom. Vamos a alterar uma outra coisa. Mano, tem tipo de um Nexus ali, ó. Agora que eu vi aqui, doido. Tem um Nexus no meio do bagulho dele, ó. O que será que é isso aqui? Fique tranquilos que eu não vou fazer igual o vídeo do cara lá. Fez o Wild Rift pela primeira vez. Nossa, olha a torre. Vamos matar a torre dando skill. Brincadeira. Mano, isso aqui será que é... É algum buff? Alguma coisa isso aqui, cara? Quem joga a Dota, explica pra nós aí, mano. O que é isso aqui? Ah, é tipo uma recompensa. Eu tenho que ficar parado aqui pra ganhar ela? Eu ganhei alguma coisa aqui? Ah, ele tipo recupera HP e mana. Recupera HP e mana que eu tô vendo aqui. Entendi. Olha a celula como é que é também aqui. Pai tá como, joga. Meu Deus, vai zoom. Nossa, mano, vai ser muito quebrado esse boneco. Na moral. Esse herói vai ser muito quebrado. Papo reto pra tu, mano. Mano, vai ser muito quebrado esse boneco. Olha isso. Eu gostei dos rios, mano. Os caras acham que lançou lá pra fora e a BR não vai jogar. Ah, rapaz, não, né? Olha aqui, um circo aqui que dá... Segundo o skill dele, ele dá tipo um escudo, tá ligado? E a passiva, quando você tá com 20% de HP, ele te dá 3 segundos de escudo e mais 25% de velocidade de movimento. É, tenta dizê-los aqui agora. Pô, mano, pra mim eu não tinha o foco agora. Mano, esse negócio até agora eu não cliquei isso aqui. Tá vendo, ó? Ele ganhou um escudo quando eu uso a segunda skill também. Eu acho que é um escudo, mano. Agora eu só não entendi o que é esse bizurinho aqui, cara. Até que diminui o codal das skills, a gente vai aprender com o tempo, gente. O outro Zeus ali morreu. Vamos dar uma avançada. Opa, aí. Ah, gerou quase um escudo aqui, né? Enfim, tá muito lag, eu não tô conseguindo jogar direito. Eu tô só vai testando pra... Eu tô meio jogando pra testar com vocês aqui. A ult dele leva um tempo pra conjurar ela. Interessante, mano. Interessante, interessante. Aproveite de não ficar longo, rapaziada. É, isso daí eu vou mostrar os itens também pra vocês, ó. Os itens de ataque, tá tudo em inglês, cara. Enfim, ninguém sabe build nada ainda. É mais pra mostrar pra vocês. O jogo tá top, tá bacana. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. Então, eu espero que vocês ajudem a compartilhar esse pobre streamer. Ah, tá crescendo com esses vídeos. Se você gosta de dotinha, auto-chess moba pra vocês em primeira mão. Então, já sabe. Vai tá... Vou tá soltando lá, aqui nas lives no YouTube. E lá na roxinha também, beleza? Então, já segue CendretTV em todas as plataformas de live. Aqui no YouTube e na roxinha. Beleza? A partir de meia-luz, tô soltando livezinha. De World of Kings e de auto-chess. Beleza? Tamo junto, hein? Fiquem com Deus. E o Izan é minha ausência. E Jesus te ama.